Eu vim do Rio de Janeiro para cá e pesquisei bastante antes de começar o meu curso aqui e vi que é uma das maiores universidades aqui do Pará, então eu decidi estudar na Unama. Superou as minhas expectativas na questão de laboratório, a gestão mesmo da Unama para mim é excelente e eu estou satisfeito de estar aqui na Unama hoje. O conhecimento aqui através dos professores, da coordenação que ajuda a gente na formação, isso tudo vai influenciar, já está influenciando na verdade, para que eu seja um excelente profissional. Isso está me alavancando cada vez mais no mundo profissional. Vejo as pessoas realizando, milhares de pessoas realizam seus sonhos todo ano, que se formam e começam a trabalhar nas suas áreas, é isso, é uma fábrica de sonho. Tchau!